2021 é um ano que vai entrar para a história. É em 2021 que se formará a primeira turma feminina de oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Essas mulheres terão a oportunidade de seguir a carreira de oficial, alcançar a maior patente da corporação, tornando-se generais e até mesmo ir à guerra, lutar, se preciso for. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres puderam ingressar oficialmente no Exército, como enfermeiras, serviram em hospitais, mas não tinham a permissão de pegarem armas e lutar na guerra. Aos poucos conquistaram os postos administrativos como contadoras e jornalistas, ou então médicas e dentistas, mas é só a partir de 2021 que estarão aptas para seguir a carreira de militar de linha bélica, recebendo treinamento adequado para lutar na guerra, se preciso for. Essa história começou em 2016, quando foi lançado pela Comissão Organizadora da SPSEX, IAMAN, um edital com vagas para mulheres. Naquele ano, foram 192 candidatas por vaga. Foram 32 alunas que cursaram o primeiro ano em Campinas, São Paulo. O general de Brigada, Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, atual comandante da academia, declarou Não há diferença entre comandar cadetes do sexo masculino ou feminino. A isonomia é um ponto central nesse processo. O que existe, na realidade, é uma adaptação de nossas instalações, procedimentos e instruções, de forma a respeitar as diferenças biológicas existentes. Isso não significa que as cadetes mulheres têm uma formação mais fácil, mas, ao contrário, enfrentam desafios enormes e os superam com desenvoltura. Todas são capazes, com muito esforço e dedicação, de realizar o trabalho de oficial combatente, assim como as primeiras sargentos vêm desempenhando suas funções plenamente em diversas organizações militares Brasil afora. Brasil acima de tudo.